O governo quer aprovar a reforma da Previdência para garantir direitos iguais a todos e cortar privilégios. É o que afirmou o presidente Michel Temer em mensagem gravada para as redes sociais. O presidente ainda ressaltou que conta com o Congresso Nacional para aprovar a reforma o mais rápido possível. Vamos ver a mensagem. Meu amigo, minha amiga, eu quero conversar rapidamente com você sobre a reforma da Previdência. Você sabe que nós fizemos reformas importantes para o Estado brasileiro. Não é sem razão que nestes quatro, cinco últimos meses o Estado brasileiro começou a crescer. Os preços baixaram, o emprego está voltando, a inflação caiu, os juros caíram, de modo que o Brasil está no caminho certo. O governo cumpriu o seu dever, remeteu ao Congresso Nacional a reforma da Previdência. E, naturalmente, eu tenho conversado muito sobre isso. Conversei hoje com o presidente Rodrigo Maia, conversei com o presidente Eunício Oliveira, do Senado Federal. Fiz uma reunião hoje dos líderes do Senado, como fiz ontem com os líderes da Câmara dos Deputados, e verifiquei nesses líderes a disposição de produzir uma reforma da Previdência para o nosso país. Uma reforma da Previdência que dê oportunidades iguais para todos, ou seja, uma Previdência igual para todos os brasileiros, sem privilégios. Nós apenas estamos cortando privilégios e também estamos fazendo um esforço para que, hoje e no futuro, os aposentados possam receber suas pensões, aqueles que vierem a aposentar-se também possam receber suas pensões e tenham absoluta convicção. Eu quero transmitir a ideia de que toda a minha energia está voltada para concluir a reforma da Previdência. Portanto, você que está me ouvindo, quando possa, converse com seus amigos, converse no seu trabalho, converse na sua atividade, na sua casa, onde você estiver, mostrando a todos que a reforma previdenciária é fundamental para o nosso país, para que o país continue a desenvolver-se como vem desenvolvendo até o presente momento. Legenda Adriana Zanotto